E aí, galerinha, tudo bom? Gostei? Aqui eu falo o Ridoculto e bora pra mais um vídeo de Temano Fazer aqui, Repentance! E galera, bom, o último vídeo foi um desastre completo, né? Onde poderia ter sido muito bom, mas acabou sendo muito pior do que eu imaginava, porque não só a gente chegou muito perto de conseguir, como o vídeo inteiro ficou mutado. E o pior, naquele vídeo, eu comentei bem no comecinho, acabou de ter uma atualização do Windows no meu PC. Eu espero que ele não tenha ferrado com as configurações do meu OBS. Foi exatamente a primeira coisa que eu comentei no início do vídeo, e eu, justamente isso, não percebi que não tava gravando a minha voz. Porque, por algum caralho de motivo, o OBS não tava reconhecendo o meu microfone, velho. Nossa, eu fiquei muito... Deixa eu até ver se tá gravando o meu... Tá, tá gravando o meu microfone. Nossa, como eu fiquei puto, velho. Mas tudo bem. Eu xinguei demais naquele vídeo, acho que foi até bom ter ficado tudo mutado, porque, nossa, o quanto eu fiquei irritado... Todas as vezes que eu fiquei parado na parte do Dogma, era eu xingando, porque eu tinha percebido que eu não ia conseguir zerar. Eu tava decepcionado comigo mesmo, então eu tava muito irritado, porque eu sabia que eu não ia conseguir. E eu fiz uma pergunta. Vocês acham que eu ter pego o Almond Milk, que é aquele só em milk diferenciado, fez com que eu tivesse perdido aquela run? Ou foi só a burrice minha mesmo? Eu sei que, de todo jeito mesmo, o Almond Milk não é um item horrível, né? Então, assim, claro, foi burrice minha sim, com certeza. A burrice não vai ser anulada. Mas foi só a burrice ou aquele Almond Milk ferrou um pouco? O que vocês acham, né? Eu quero saber a opinião de vocês. Porque eu tava com muito dano e eu perdi bastante dano, né? Vixe, marinha. Já começamos bem, já. Já começamos bem. O cara colocou com a bateria carregada. O legal é que ele não dá dano em mim, nessa mosquinha. Essa mosquinha é do bem. Ela só tira toda a carga do meu outro espaço, né? Eita! Ah! Sai, sai, sai! Pô, eu tinha virado até o Gups naquela run, cara. Então, uma coisa que eu comentei é que o Gups não tava procando muito bem. Eles nerfaram o Gups? Ou era por conta do efeito do Lecherab... 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 Eu não sei como é que fala o nome daquele item. O Lechargi, né? Que eu falo. É... Aquele item que tava bugando o Cheers e não tava procando muito bem o efeito do Gups? Ou o Gups realmente tá nerfado? É que não tem como eu usar esse item, né? Mas eu peguei só porque eu preciso pegar todos os itens do jogo, né? Então... Vou ficar imune a explosões. Black Rolo! Vamos ver se eu não consigo rolar isso aí por outra coisa. A imunidade da explosão é muito bom, viu? Bem útil, olha aqui, inclusive. Uma sala que seria útil já. Três aranhas de bomba. Uma coisa que aconteceu também no vídeo passado que eu tava assistindo e eu lembrei, né? É que... Aquelas aranhas pequenininhas que são imitação daquelas moscas amarelas. É... Elas não morrem pro fogo? Putz, que merda. Elas não morrem pro fogo, será? Será? Porque eu lembro que elas estavam pegando... Elas estavam dentro do fogo e não morreram. Foi no vídeo, na verdade? Foi nesse vídeo? Eu não sei agora se foi nesse vídeo. Não lembro que vídeo foi. Fiquei confuso agora. Fiquei pensando. Será que foi nesse vídeo mesmo? No último vídeo, né? Que não teve áudio. Não sei. Não me lembro mesmo. Ei! Encosta, pega as bombas pra você. Ah! Não. Ah, vamos rolar. Vamos resetar. Não compensa ficar tentando rolar aquele bagulho. Eu só vou perder tempo e o item que pode vir, pode vir o item igualmente ruim ao item que já tinha. Ou pode não vir nada, o que é talvez até pior, né? Depende do item também. Esse item é bom. Mas começar com ele, talvez, assim... É. Já que eu comecei com tanta coisa melhor. Começar com esse agora. Bom, na loja não vai ter muita coisa pra eu comprar, né? Não vou conseguir comprar nada. Curse of the Labyrinths. É, talvez deve ter começado com aquele... É, talvez deve ter começado com aquele... Nine... Tails, lá. Esse preguinho do zóio. Não era um item tão ruim, né? Explode, explode, explode. Eita! Ah, que merda. Posso rolar, né? Familiar, Ted, Transformers e Leviat... E... Lord of the Pit, o item inútil. Ah, que merda. O Liu Delirion era melhor do que esse cara? Talvez, né? É, não. O Liu Delirion era objetivamente melhor, talvez. Não sei dizer. Era melhor, mas... Olha só. Peguei a versão melhorada do item que eu tô. Será que compensa continuar? Acho que vale a pena, né? Mas como eu peguei um pacto já, eu não vou ter mais chance de sala de anjo, né? É. Isso é ruim. E o ruim desse item de espaço que eu estou é que ele não é duas cargas só, né? Ele é... São seis. Tudo bem que ele também não tem chance de perder o item, né? Mas demora muito pra carregar. Eu acho que eu nem vou conseguir carregar ele de novo. É, não vou. Será que vale a pena começar com basicamente um... Como que é o nome? Blue Baby? É Blue Baby, né? Nome do familiar. É um familiar que pode me dar a transformação do Conjoled, porém a transformação do Conjoled não é também lá, essas coisas. Não é a melhor transformação do mundo. Tem uma bateria ali. Pior que eu vou ter que pegar, né? A menos que eu ache minha passagem. E tem um inimigo dentro. Não tem. Pô, ficar com 99 chaves não é tão ruim, né? Mas também não é lá... Essas coisas assim... Nossa, como é bom. Eu também não tenho muitas opções. Eu não tenho mais como rolar mesmo, né? Bom, vou comprar. Vou rolar o item da Sala Dourada. Torcer pra que o item do boss venha um item útil, né? Pelo menos útil. Não venha um HP up. Cara, isso aqui é muito bom, velho. Porque agora as pílulas só vão vir com itens bons. E se vier, por exemplo, no pacto o falso PHD, GG. Quebramos o jogo, né? Agora só precisaria de algum item de pílulas. Que dropasse pílulas. Tipo aquele bebezinho das pílulas. Nossa, seria excelente. O que é o nome daquele carinha mesmo? Eu não lembro o nome dele. Pewbaby. Pewbaby, deve ser assim. Deve ser esse o nome. Ok. Ah. Ah. Que merda. Vou pegar porque range up é melhor do que nada up, né? Eu poderia deixar aí também e pegar na volta. Rolar com D6, né? Mas vai que na volta eu não estou com D6, por exemplo. Posso ter trocado meu item de espaço por outro. Book of Belial talvez seja até melhor. Talvez não. Ele é melhor, né? Pode vir itens muito ruins por causa do book of Belial, mas também ele aumenta bastante a chance de vir alguns itens que nunca viriam, né? Tem uma bomba. Como eu tenho 99 chaves, eu estou torcendo para que venha aquele baúzinho branco da sala de anjo também. Porque aí ele pode me garantir itens, né? Aquele maluquinho aqui doa chaves também. Pode ganhar algum item dele. Pô, se eu estou achando ruim que o tiro desse bebezinho não é espectral, né, cara? Pô, mó ruim isso. Porque aí o meu tiro atravessa as paredes e o tiro dele não. Ah, bomba infinita. Infelizmente não dá para levar a bomba infinita para as outras salas, né? Não é igual no New Abyss, que você pode pegar as coisas e levar para outras salas. A mosquinha encostou na bosta vermelha e pegou fogo. Entendi. Entendi. Vamos aproveitar que já carregou o meu tênis passe e vamos fazer o boss. Eu deveria ter feito antes, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus amado, é você. O bom é que como eu estou ruando com o The Lost, eu não piso no sangue desse cara, né? Já que o sangue dele é um grande problema na hora de desviar. Let's key. Eita, mas... Eu vou consumir meu único familiar para tentar ganhar mais um. Não, não vale. Oh, o Ocular Rift. Bom, bom, bom. Muito bom. É um item muito roubado, cara. Eu fiquei muito feliz quando eu peguei ele da última run, mas... Ainda assim eu perdi, né, cara? Mas eu perdi porque eu... Não sei. É que o Dogma é difícil, né? Eu até desviei bem desviadinho e tudo mais na primeira vez, mas depois deu tudo errado. Eu estava com esse item aí, não estava? Das chavinhas. Ele dropa... Coisas, né? Quando você pega ele. Pô, estourei ali, mas... É, não valeu a pena, porque podia vir um... Ou 50% de desconto. Vamos ver se vem a... Não veio. Queria Small Rock. Eu não vou poder entrar na Sala Dourada, porém eu ainda posso... Colar o item do boss, né? Se eu conseguir ficar bastante tempo sem levar dano, eu consigo aquele itemzinho que vai me dar mais 10 de luck e vai trocar mais vezes o Ocular Rift, eu acho, né? Eu espero, não sei se ele funciona com o luck. Eu acho que ele funciona com o luck, sim. Pô, não ter o mapa é triste, não. Não posso entrar na Sala Dourada. Agora que eu percebi que eu não fui para o Andário Especial... Só agora que eu percebi, cara. Meu Deus do céu. Oh, pilas boas. Isso aí é pila boa pra você? Então tá bom, né? Pô, não tem mais uma salinha aí, não? Caralho. Que droga, hein, jogo. Pô, vou ter que comprar bateria de novo. Sacanagem. Calma aí, moço. 0.5 Tears Up, shot speed up. Tá bom. Pior que eu abri a sala e eu não fui, né, velho? Eu abri, eu saí. O que que eu fiz mesmo? Eu não sei. Acho que eu fui explorar o resto do andar, né? Acho que sim. Beleza, agora a gente veio para o Andário Especial. A chave estava... A faca está aqui, né? Nesse andar. Tá bom, não perdi nada. Magician. Magician. Deixa eu usar a Magician, porque... Porque sim. Não veio nenhum trinket ainda, hein? São três andares que eu tenho que passar sem levar dano, né? Basicamente, para vir o trinket, né? E eu tenho que matar o terceiro... O boss do terceiro andar sem levar dano. Uh, meu Deus. Quase levei. Vamos ver o que temos aqui. Uh, mais Tears. Muito bom. Que isso, moço? Do nada a gente está pulando. Meu Deus do céu. Eu não levei dano. Como é que eu não levei dano? Ele vai se jogar? Não. Vai lá para o canto, vai lá para o canto. Ah, só porque estava em cima do espinho não foi, né? Você viu? Sacana. Meu Deus do céu. Eu não levei, eu não levei, eu não levei. Eu não levei dano, velho. Meu Deus do céu. Que... Da hora. O que que está acontecendo? Eu fiquei bem no cantinho, e tudo bem que o meu tamanho está pequeno também, isso ajudou. Mas eu fiquei bem no cantinho, apertando para o lado, assim, ó. E o boss, ele, tipo, ele não encostou em mim. Não deu tempo dele encostar. Talvez eu já devia ter ido enfrentar o boss, mas eu queria achar a minha loja primeiro. Para aumentar um pouco a minha chance de pacto. Que chave, eu estou precisando mesmo. Beleza, talvez aqui eu já consiga fazer isso. Ah, não, isso é isso mesmo que eu quero. Vamos lá. Aqui é um pouquinho a chance de pactos. Pouquets. Ai, meu Deus do céu. Isso, leva dano da explosão. Ai, o boss está todo bugado por causa do zóio. Beleza, ai. Não, 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 não. Não, vou levar. Nossa, foi por muito pouco. Morreu. Olha lá, veio o bagulho. O A mais ali. Esse item é bom, vai me dar dano e vai me dar um pouco mais de chance de pacto também. Isso é ótimo. Eu posso pegar o Monster Man, mas é que esse item vai me dar dano já, né? Isso é bom. Mas eu poderia pegar o Monster Man e rolar o item. E teria mais chance de virar o Book Warming. Não, vou pegar o Dark Matter. Pode vir item muito ruim também. Não dá para arriscar tanto. A pena, né, que eles colocaram esse empecilho para o The Lost, velho. O boneco já era difícil pra caramba. Uma das poucas vantagens que ele tinha era o fato de que você podia pegar pacto sem se preocupar. E aí eles colocam um empecilho gigante desse e você só poder pegar um item por pacto, cara. Por que esse item é muito bom, hein, velho. Eu quero pegar ele 5. Vai, me dá 5 dinheirinhos aí. Se não deu. Aparentemente eu vou colar o Rick... Não! Era para entrar, bom. Então lascou, né? Não sei qual que é o outro item. Cone Head. Ok. Ele me deu uma chancezinha de bloquear tiros, né? Puts, que droga que eu fiz, velho. Tudo bem. Pelo menos aí dá para a gente pegar a faca nessa run. Estava com saudade de pegar a faca. Já que eu entrei nessa porra dessa sala aí, dá para eu pegar a faca dessa vez. Ah, não tenho bomba. Pfff, que não vá. Não, não, não. Até bem que eu estou rápido para caramba. Eu poderia até rolar essa faca, velho. Talvez tivesse sido até bom eu ter rolado. Aí eu não precisaria me preocupar em pegar a segunda parte. E se eu rolar a segunda parte da faca? Seria interessante, né, velho? O que será que acontece? O que é que tinha aqui? Acho que um almoço, umas aranhas. Poxa vida, está me dando chave. Essa língua eu preciso de bomba. Não vai ter nada, né? Não. Está trocando mais o Ocular Rift? Eu não estou sentindo que está trocando muito mais. Mas também não estou sentindo que está trocando pouco. Estou sentindo que está trocando bastante. Mas pode ser que seja só sorte mesmo, né? Não sorte lucky, mas sorte tipo do... Está trocando bastante. Enfim, não ficou muito claro o que eu quis dizer, né? Cara, até para morrer o boss demora. Vou voltar, comprar uma bateria e vou vir aqui só para poder pegar aquele item. A loja está aqui do lado mesmo. Vai vir uma coisa boa. Você querendo ou não. Podia vir aquele pingentezinho lá. Aquele pingente que faz com que aumente a chance dos itens... Dos tiros diferentes saírem, né? Olha, é bem melhor do que o que eu tinha. Vai me dar um short speed down. Mas eu estou com short speed up também, então está bom. Health up, a vida não tanto faz. É, tudo bem. É, parece que o tiro ficou muito lento, né? Mas eu acho que é só impressão minha, porque ele está até um pouquinho mais rápido do que o normal. É só impressão. Esse tirzinho extra ajuda pra caramba. Estou com 5 pontos de tir. Será que 5 pontos de tir é o máximo? Eu acho que é o máximo já, né? Mas estou no limite. Agora só vale a pena se pegar tears delay, né? Vambora. Faca ajuda, né, cara? Querendo ou não, a faca ajuda. Nossa, eu gostei da minha última bomba aqui. Vou pegar esses dois soul heart que eu estou precisando, né? Estou precisando. É isso aí, cavernas. Cavernas? É cavernas? Não. Então não dá. Minas, exato. Minas. Olha, o ocular rift ilumina o lugar. Bão também. Que? Que? Ah, tá. Eu fui teleportado. Fui teleportado. Beleza. Que isso? Ah, eu vou perder a run porque spawnou uma bomba dentro de mim. Hum. Descubra. Ah. Vamos lá. Meu Deus. Anda devagarzinho aí. Eu sei que parece que está lagando o jogo, mas eu estou com medo. Mais dano. Estou quase virando o Leviathan, eu acho. Meu Deus do céu. Nossa, eu sei que parece que o jogo está lagando, galera. Mas o jogo não está lagando. Eu estou andando devagar mesmo. Estou apertando o botão e estou soltando. Meu Deus do céu. Estou com muito medo. Nossa, meu dedo está tremendo. Calma, para. Oxi. O Nine Laves me deu uma segurança tão grande na outra run, velho. Eu fui de boas. The Sun. Passado. Estou com 1% de chance de coisa ali, velho. Eu não acredito. O Planetário. Pô, eu queria pegar aquele Terra lá, velho. Aquele Terra é bolado. É bom demais. É um dos melhores entes do Planetário que eu peguei até agora. Gostei para caramba dele. Corói. Quando você fica muito nervoso, você começa a cometer erros que você não cometeria normalmente, né? Isso que é o problema de jogar de The Lost. Você fica nervoso o tempo inteiro. Ah, que pena que aqui não tem item. Bom, mesmo que eu fosse teleportado para o pacto, eu já fui para o pacto, né? Então, não valeria a pena abrir aquele baúzinho vermelho. E, tipo, eu não estou precisando tanto de item assim, né? Não que eu não queira que venha item. Aqui não vale a pena fazer aquela sala só para pegar dois baúzinhos vagabundo. Se fosse três baús dourados, valeria bastante a pena. Porque poderia vir itens do baú dourado, né? Se fosse também três baús vermelhos, também valeria a pena. Increased rate of familiars. Isso aqui eu posso usar... Olha, inclusive, tem uma passagem aqui. Que estranha, né? Está bem esquisita essa passagem, a posição dela. Mas é ótimo, né? Deixa eu usar aqui a pedinho. Ah, eu não tinha enfrentado você ainda? É, eu achei que já tinha te enfrentado. Pô, ele nem dropou, nem dropou nada. Ah, inclusive, eu preciso rolar isso aqui, eu nem lembrava disso. Como é que vem as coisas que eu preciso desconto, né? Não veio. Ó, saiu um, dois, três... É, saiu bastante, está vendo? Vamos com isso daqui na mão. Um, dois, três... Aí, está vendo? Não faz diferença ter mais dez de luck ali, não. Acho que o Ocular Rift só seria afetado se fosse aquele item lá que aumenta a chance de... Dos tiros diferentes saírem mesmo. Aquele Trinket lá, que é um colarzinho de lágrima, eu acho. Ah, mas aí eu já tenho o bagulho. Eu precisava do falso PHD, né? Ai, me drausei. Chaves infinitas agora, no final? Será que eu estou com 98 chaves? Eu estou praticamente com chaves infinitas, né? Eu não peguei o item, né? Na loja tinha a bateria? Deixa eu usar uma bomba aqui. Tinha. Tinha não, tem, né? Vamos ver pra cá. Pô, não, mais um Trinket, né? Posso pegar na volta essa porra desse item também. Deixa eu pegar na volta. Pô, HP Up não vai servir de nada. Na volta eu posso carregar meu item de espaço, rolar ali. Tem uma chance maior de ficar com algum item que é útil, né? É, eu ouvi um barulhinho. Ah, tá. É esse trouxa aí. Pera, moco, não morre não. É como? Tão cudo. Beleza. 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 Dar Fear nos inimigos é realmente bem útil, né? Ah, não. Speed Up por Speed Up não, pô. Nem que seja um Shot Speed por Speed Up é melhor. Opa, esse aí é baúzinho de Mímico. Tá, veio uma bomba. Parece que eu não levei dano do Mímico. Eu encostei nele e não foi o barulho de quebrar o Rolimenta. Estou protegido, será? Que droga, hein? Só voltar aqui e entrar, porque eu não sei se eu levei dano. Oh, o bicho tá grudado em mim, velho. Onde é que ele tá? Que medo. Se eu levo dano aqui, eu morro. Vocês estão ligados, né? Então... Tô riscando bagará, hein? Opa, largou. Tá bom. Ó, esse carinha é tão legal. Ah, eu queria ter deixado ele jogar as bombas. Eu gosto dele. Ele vem uma vez a cada 10 anos, né? Então tem que aproveitar quando ele vem. Joga uma bomba gigantesca na tela, é muito da hora. Será que o que aconteceria se eu tivesse com aquele trinket lá de bombas? Ai, meu Deus do céu. Aquele trinket que transforma as bombas Trolls em bombas amigáveis. O que que eu rolei mesmo? Ah, tá. E aí, agora compensa rolar aonde? Acho que eu vou direto pro boss, mas eu precisava entrar na loja, né, velho? Poxa, que merda. Então vamos fazer o seguinte, eu vou rolar aqui de novo. Que... Que droga, né, velho? Chance to apply burn effect to enemies I'm entering in the room. Quando eu entrar na sala tem chance de eu tacar fogo nos inimigos. Isso é legal, né? Ah, meu Deus do céu, calma, 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 calma. Tô vendo que o inimigo tá ali embaixo, mas eu não tô vendo onde tá o outro. Ok, a Black Rune pode ser útil. Pode ser útil. Mais uma, meu Deus do céu. Mais uma, meu Deus do céu. Vamos ver o que temos na loja. Ah, beleza. Vamos ver a bateria, né? Que maravilha. Eu já achei minha passagem, né? Pode ser que ela esteja aqui. Não. Vou fazer o seguinte, vamos absorver aquele item lá. É que eu ainda posso rolar ele, né, velho? Depois que eu vou enfrentar o boss. Absorvei logo, velho. Aê, boss. Esqueci. Eu ia ter que enfrentar o boss. A gente tá com pistola comigo. Pistolo. Beleza. Ai, você não. Sai, sai, sai. Você não deve estar com medo de mim, ô maldito? Ele não liga pra esse negócio de medo. Olha o tanto de bolota que ele colocou no chão. Ai, meu Deus do céu. É isso aí. Deixa eu pegar minha Amy Drowsy lá, porque ela pode ser útil. Ah, será que tá aqui? Né. Pode ser que esteja... Aqui. Também não. Vamos pegar a faca primeiro? Todo dano vai ajudar, né? Todo dano vai ajudar. Estou lento. O que é esse aqui? Nada. Tá bom. Olha o que que tem no meio do caminho, né? Vai ter... Vai ter... Vai ter cheio de pedras de espinho, cocô vermelho, mosquinha. Tenho certeza. Deve ter piorado bastante essa sala aqui. Como isso aqui não é uma sala dourada... Eu posso pegar sem perder chance do planetário. Olha, olha a mosquinha aí. Mosca não, pra tu ver. Ai, 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 ai. Vamos, 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 deixa eu só ir embora aqui rapidinho. Pegue essa chave aí. Não. E... Falou. Ele reacendeu o foguinho que tinha na sala aqui? Ou eu não apaguei, será? Talvez eu não tenha apagado. Jesus amado. Ele se matou, né? Poxa, eu poderia ter rolado o item mesmo. Faz parte, né? A borrissa faz parte. 21%, 41% agora. É, vai ficar ruim. Não deveria de ser assim, né? A chance de planetário, pô. Quando você pega um item... Ah, health up, que droga. Quando você pega um item... Tipo, ele remove a chance que você já tinha acumulado até aquele momento. Pô, isso é... Triste, né? Pra dizer o mínimo. O baita de uma sacanagem, isso sim. É o menor sentido, né? Você perde a chance que você já tinha acumulado. Por quê? Eu já deixei os itens pra trás. Por que que eu perco a chance? Vamos ver pra cá. Temos que lembrar de pegar ar. Será que agora... Não, mas tem que lembrar mesmo assim. Eu ia falar do negócio do trinket. Eu não preciso mais do trinket, né? Uh, o que que é isso? O aricoat, cheers up. Ah, já tô com o máximo. O trinket eu não preciso mais deixar no andar, porque... Eu já deixei um pra trás, né? Mas eu não preciso mais me preocupar com isso. Opa, eu quase usei a The Stars. Quase. Mas fui por muito quase. Eu apertei o botão. É que só não saiu o comando. O botão já tava pressionado. Eu apertei bem de levinho, aí meu cérebro falou... Nananana. Nananana. O que que eu faço? Primeiramente eu vou doar umas moedas aqui. Ela vai pegar tudo? Ah, tá. Pandora Box. Nesse andar... Vai dropar a bíblia. É isso? Cavernas. Ó, B1, B2. Eu fiz. Aí eu fui pro C2, que foi direto o coisa. D1, D2 e as minas. E eu tô no 2 agora. Que vai dropar uma bíblia. É isso? Vamos ver se é isso mesmo. Beleza, é isso mesmo. Tá certinho. Entendi bem o que eu fiz. Eu nunca decoro como é que funciona isso, cara. É incrível como eu sou inútil. Tinha que ter um jeito mais fácil de eu saber. Ai, meu Deus do céu. Fiquei... Quase fiquei preso ali. Falei, meu Deus. O que que vai acontecer aqui? Será que se eu entrasse lá e usasse a D4? Apesar que se eu usasse o item de espaço lá pra rolar as cartas, eu ia estar ferrado, né? É melhor não fazer isso. Ui! Não leva dano do pisão, não. Pelo amor de Deus. É o golpe mais fácil de desviar. Mas vocês estão entendendo o que eu não tô levando dano, né? É por causa do... Do slow que eles estão tomando. Ai, caralho. Ah, não! Eu reclamei disso também no último vídeo. Eu acabei de me lembrar. Porque você não tem chance... Dependendo do golpe que você levar, você literalmente não tem chance... De não levar o segundo hit. O rolimento acaba ficando meio inútil, né? Depende do golpe que você leva. Isso é muito bosta, cara. Por que que eles tinham que mexer nisso? Porque, você viu, eu não tive chance. A brinstone saiu, eu já levei o dano e... Antes de eu conseguir esquivar do negócio, né? Antes de eu perceber que eu tinha levado o primeiro dano, eu já levei o segundo. Então é isso. Mais uma tentativa frustrada. É isso, galera. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. E fui.